Pois é, Tatu, este acidente aconteceu aqui em Humoarama, mais precisamente no trecho entre a cidade de Humoarama, destino ao distrito de Serra dos Dourados, antiga PR 580. A informação é de que o condutor de uma motocicleta, uma Honda CG Titan, 125 de cor vermelha, seguia sentido ao Parque Javuticabeiras. Logo atrás vinha um veículo, um Fiat Uno de cor preto, que era conduzido por um homem de 49 anos de idade, que seguia no mesmo sentido, também em cidade, sentido ao Parque Javuticabeiras. Em um certo trecho da rodovia ali, o condutor deste veículo Fiat Uno não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira da motocicleta, lançando inclusive o motociclista ao solo. O veículo teve dano, a motocicleta também, os dois condutores ali acabaram parando e acionaram então a Polícia Militar, os setores de trânsito. Os policiais foram para o local. Lá chegando, constataram que tanto o motorista do veículo Fiat Uno, quanto o piloto desta motocicleta não sofreram nenhum tipo de ferimento. O condutor da moto tinha algumas escoriações, mas se negou a ser encaminhado para o hospital ou para atendimento médico no pronto atendimento. Os policiais então foram fazer uma vistoria na documentação de ambos os condutores e também dos veículos. E já perceberam que a moto estava com licenciamento atrasado, o veículo Fiat Uno a mesma situação, também com licenciamento atrasado. Ambos os veículos receberam as notificações pertinentes. Aí o Fiat Uno e também a moto foram recolhidos para o pátio do 25º Batalhão aqui de Umuarama. Quanto ao condutor da moto, ele acabou sendo liberado ali mesmo no local do acidente. Já o motorista deste veículo Fiat Uno, os policiais perceberam que ele estava com a fala desconexa, andar cambaleante, os olhos vermelhos, hálito etílico e perguntaram a ele se ele havia ingerido bebida alcoólica e o que ele confirmou. Disse que sim, havia bebido. Foi oferecido a ele então o teste do bafômetro e ele aceitou fazer, Tatu. O resultado, depois de ele assoprar ali o canudo, deu 0,96 miligramas de álcool por litro de sangue. Estava bem embriagado. Diante do fato, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado preso para a delegacia aqui de Umuarama. Então ele vai responder agora por dirigir a Invisível Estado de Embriaguez. A informação é esta. Volto com você, Tatu, aí no estúdio.